Como tratar um dedo machucado? Utilizando o tratamento básico para contusões nos dedos do pé. Verifique a condição do dedo logo após machucá-lo. A primeira medida de tratamento é analisar a extensão do dano no local. Com cuidado! Tire o calçado e a meia do pé lesionado. Examine-o e tome cuidado para não piorar a situação ao manusear o dedo de qualquer jeito. Peça ajuda de um amigo. Procure pelos sinais abaixo. Dedo torto ou desalinhado. Sangramento. Unha quebrada ou fora do lugar. Hematomas. Muito inchaço ou descoloração. Dependendo dos indícios encontrados. O tratamento será diferente. Continue lendo para ver sugestões específicas. Se a dor for muito intensa e não conseguir tirar o calçado e a meia. Provavelmente há algum tipo de fratura ou torção no dedo ou no pé. Não é uma condição grave. Mas é importante consultar um médico para que o tratamento adequado seja realizado. Cortes e escoriações precisam ser limpos e desinfetados. Ao perceber que há partes do dedo em que a pele sofreu alguma lesão aberta. Escoriações. Cortes. Abrasões e quebras na unha. Faça a higiene para evitar uma infecção. Lave-o cuidadosamente com sabão e água quente. Secando lentamente utilizando um pano limpo ou papel toalha. Passe um creme antibacteriano em qualquer parte que a pele estiver rompida e proteja o dedo com um curativo limpo. Substitua o curativo todos os dias durante a recuperação. Leia este artigo para saber como realizar o procedimento com exatidão. Aplique gelo para diminuir o inchaço. É normal que uma topada no dedo do pé apresente dor e pelo menos um pouco de inchaço. Deixando-o com uma sensação estranha. De peso e até mais vulnerável ao desconforto. Por sorte, é simples diminuir o inchaço usando uma compressa fria utilizando um dentre vários métodos. Uma compressa de gel. Que pode ser resfriada. Um saco com gelo ou até mesmo uma embalagem de legumes congelados. Independentemente do que for usado para fazer a compressa fria. Enrole-a em uma toalha ou pano antes de colocá-la contra a pele. Há risco de queimadura pelo frio ao realizar o contato direto e prolongado da pele com o frio. Piorando a lesão. Nas primeiras 24 horas após machucar o dedo do pé. Aplique gelo por 20 minutos sempre que estiver acordado. Depois, basta realizar a aplicação duas ou três vezes por dia até que a dor desapareça. Saiba mais sobre a aplicação de compressas frias aqui. Não exerça pressão sobre o dedo. Até mesmo atividades cotidianas podem ser desconfortáveis quando há uma lesão em um dedo do pé. Para diminuir o inchaço e a dor. Tente transferir uma parte do peso para o calcanhar ao andar e ficar em pé. Pode ser complicado encontrar um equilíbrio nesta forma de andar. Já que jogar todo o peso para o calcanhar fará com que você ande de forma estranha e leva ao Surgimento de dor após algum tempo. Faça o possível para tirar apenas a pressão sobre o dedo e não sentir dor durante a caminhada. Quando o inchaço melhorar. Dar um pouco de amortecimento. Uma palmilha de gel. Por exemplo. Ajuda a minimizar o desconforto ao andar. Caso a dor não melhore após uma ou duas horas. Pode ser melhor parar de realizar atividades físicas por alguns dias. Até que não haja mais incômodo. Verifique se há espaço suficiente para o dedo no calçado. O ideal é usar qualquer calçado que não aumente a pressão exercida sobre o dedo contundido. Protegendo-o. Se não possuir outro calçado. Afrouxe os cadarços. Calçados abertos. Como sandálias e chinelos. Podem ser as melhores escolhas. Além de não exercer a impressão sobre as laterais e a parte superior do dedo. É mais fácil trocar de curativo e aplicar compressas com eles. Consuma medicamentos de venda livre para tratar dores persistentes. Normalmente. Elas somem após pouco tempo. Se isso não ocorrer. Tome analgésicos para solucionar o problema. Ao menos em curto prazo. Existem várias opções. Como o tilenol. Paracetamol. Ou um Aine. Antiinflamatório não esteroide. Como a de Vil. Ibuprofeno. Ou naproxeno. Flanax. Todos podem ser comprados sem necessidade de receita médica em qualquer farmácia. Siga as instruções de dosagem contidas na bula. Exagerar na dose dos remédios. Mesmo que de venda livre. Pode ser perigoso. Não dê aspirina para crianças. Enfaixe o dedo contundido junto ao dedo logo ao lado para dar maior suporte. Se quiser. Coloque um pedacinho de algodão entre eles para que a umidade no local não aumente muito. Troque o algodão todos os dias. Erga os dedos do pé que estão machucados para diminuir o inchaço. Eles precisam ficar acima do nível do corpo enquanto sentado ou deitado. Por exemplo. Ao deitar. Coloque o pé sobre vários travesseiros para que o dedo lesionado fique elevado. Esta técnica contribui para a diminuição da circulação de sangue até o local. Levando a contusão a desinchar aos poucos. Sempre que for sentar ou deitar. É uma boa ideia deixar o dedo bem elevado para que ele não fique tão inchado. Identificando problemas mais graves. Fique atento à dor persistente e inflamação. Assim como dito na introdução. As topadas no dedão não são contusões graves. A única indicação de que houve algum dano maior é a presença de desconforto após alguns minutos. Se a dor não melhora no mesmo período em que uma pancada normal já apresentaria alívio. Provavelmente será preciso realizar algum tratamento especial. Fique atento aos sintomas abaixo. Dor que não melhora dentro de uma ou duas horas. Desconforto retorna após aplicar pressão no dedo. Inchaço ou inflamação que dificulta o andar ou até impossibilita de usar calçados por alguns dias. Descoloração semelhante a um hematoma que perdura mesmo após dois ou três dias. Procure por sinais de uma fratura. Quando a topada é muito forte. O osso do dedo pode quebrar. Neste caso. Será preciso fazer uma radiografia e colocar uma tala ou gesso. Alguns dos sinais de fratura são. Um som audível de que algo quebrou ou saiu fora do lugar. Verificar que o dedo está torto. Desalinhado ou em um ângulo estranho. Não conseguir mover o dedo lesionado. Dor prolongada. Inflamação e hematomas. Saiba que em muitos casos. Dedos do pé quebrados não incapacitam o paciente de andar. Conseguir caminhar normalmente não é certeza de que não há fratura. Procure por sinais de hematoma subungueal. Sangue embaixo da unha. Que também é comum após traumas nos dedos do pé. A pressão entre o sangue acumulado e a unha pode acarretar inflamação e inchaço por tempo prolongado. Fazendo com que a recuperação seja um processo longo e desconfortável. Neste caso. O médico pode fazer um buraquinho na unha. Permitindo que o sangue saia e a pressão seja diminuída. Em um procedimento chamado de trepanação. Veja se a unha está quebrada. Lesões nos dedos podem fazer com que parte. Ou toda a unha. Se desprenda do leito ungueal. O que é extremamente doloroso. O tratamento caseiro pode até ser possível em certos casos. Mas o ideal é consultar um médico. Que recomendara as formas mais eficazes de redução da dor. De proteção e de combate à infecção. Além disto. Se a lesão for grave o suficiente para quebrar a unha. Também é alta a chance de ter havido uma fratura ou algum problema que necessidade de tratamento. Médico. Fique atento aos sinais de infecção. Geralmente. As topadas no pé podem ser tratadas com cuidados caseiros. Mas sempre fique atento a indícios de infecção. Ao notar aumento da dor. Da vermelhidão. Do inchaço. Dormência. Sensação de pontadas ou febre. Vá ao pronto-socorro o quanto antes. Marque uma consulta com um médico se a lesão aparenta ser séria. Todos os problemas mencionados acima. Fraturas no dedo. Hematomas e quebra da unha. São todas boas razões para consultar um médico. O profissional poderá pedir radiografias ou outros exames de imagem para diagnosticar com precisão. A sua condição. Além disso. Os especialistas possuem o treino necessário para instruí-lo e demonstrar como proteger o dedo. Durante a recuperação. Novamente. É importante lembrar-se de que a grande maioria das topadas sequer precisa de cuidados médicos. Mas se houver alguma razão para acreditar que aconteceu algo mais grave. Consulte um médico. Sempre siga as recomendações do seu médico em vez das expostas na internet. A opinião dele sempre é mais abalizada e precisa do que as dicas presentes neste e em outros artigos de internet.